Fala galera, sou o Marcos Klein e estou de volta aqui, o canal da Pigtars YouTube para mais um review. Hoje eu vou fazer a parte 2 da série de reviews que eu estou fazendo da XFX 3 Mark II Turbo. No último review eu mostrei para vocês a capacidade dela de processamento, que é realmente alguma coisa assim além da imaginação. Então em detalhes eu mostrei algumas características dela e em processamento a capacidade que ela tem. Hoje eu vou mostrar em cima do mesmo preset que eu usei no último review, que é um preset complexo, que é o preset que eu uso em gravações, em shows, no de noite. Eu vou mostrar para vocês os timbres que eu uso e também vou fazer uma brincadeira no final, tacando mais efeito para a gente ver até onde vai essa CPU da Turbo. Vamos dar uma olhada? Bom galera, como eu falei assim no último vídeo, no último review, que é sobre muito sobre o processamento da Fractal, da XFX Mark II Turbo, que realmente é muito processamento, a CPU dela vai aos limites. Você que gosta de criar presets complexos, ela vai te atender completamente. Então aqui eu vou mostrar um pouquinho o que eu uso nesse preset, que é muita coisa. E também vou fazer uma brincadeira no final para a gente ver até onde vai essa CPU aqui da Turbo. Aqui já tem um som de guitarra, cleanzão. Primeira coisa aqui, vou ligar os amplis. Eu estou usando a simulação de um Fender, tipo um Fender Twin, reverb com vibrato. São dois canais, vou mostrar o som aqui, com um. E aqui no caso eu estou usando um cab, eu estou usando um 4 de 12, uma caixa tipo Marshall, com um Shure H55. Agora eu vou, como eu estou usando estéreo, e a Turbo possibilita você usar dois amplis e dois gabinetes, também estou usando um vibrato verb, um Fender. Vamos acionar o cab dela também. Tim Braço, muito bonito. Então só está ligado isso. Agora vamos lá, vamos ver aqui o compressor. Eu estou usando o Análogo Compressor. É só para realmente dar uma enchida. Estou usando em 20 dB, mas o Threshold aqui, se eu quiser, se eu quisesse mais. Mas para mim me atende, atende muito bem aqui em 20. Vou botar aqui e voltar. Aqui no Drive, eu estou usando o T808OD. É como se fosse o Tube Screamer, o clássico pedal de Drive que o Steve Ray Vaughan usava, vários guitarristas usavam. E o mais legal, sempre é bom mostrar isso, que você tem os controles básicos do pedal e você tem controles a mais. Aqui no Tonio, posso tirar o grave, colocar o grave, dar aquela encorpada, né? Aqui no outro, aqui é uma distorção, estou usando o Hatch, que eu sou fanzaço do Hatch. Então aqui é mais cheião. Também temos controle aqui de grave, quer botar mais grave? Seguindo aqui o uso, o volume, uso o pedal de volume, gosto muito de usar no pé. O Filter, basicamente, ele é para aumentar na hora do solo, na hora de um riff, né? Então ele aqui vai aumentar 4 dB. Então vou fazer um riff no show qualquer. Aí eu desço, é ele, né? Então assim, é para dar esse realce na hora do solo. O chorus aqui, eu estou usando o digital estéreo. Maravilhoso, simplesmente assim, um som de chorus de vivo. Estou usando aqui um delay, obviamente, né? Qual guitarrista que não usa delay, né? Estou usando o Stereotype. E aqui em cima, bom, assim, tanto quanto o delay como o reverb, eu estou usando em paralelo. Que eu gosto muito de usar o delay e o reverb em paralelo, porque aqui, ó, se eu deixasse nesta linha, né? O som vinha direto para eles. Aqui o som está passando por outros efeitos e o delay soa mais limpo, acho que mais definido, assim como o reverb. Então ele não passa por um sinal único, ele é distribuído, né? Então é como se o reverb estivesse esperando o sinal lá em cima, né? E o sinal passando, então ele fica mais definido e mais bonito. Na minha opinião, né? Aí é uma questão de gosto. Então nós temos aqui, ó, um timbre com... Aí o que eu uso a mais aqui? Bom, vou deixar o... Vou desligar tudo aqui o reverb. Eu uso um Plexi Delay. Eu acho lindo, né? Para ambiências, assim, é um momento assim no show, um clima, um solo mais lento. Fica muito bonito. O multitap delay também é muito legal. Muito legal para tocar, tipo um surf. Eu uso aqui também o Pitch, o Pitch Dual Detune Delay, que ele dá uma desafinadinha, assim. É um delay que parece um coro, assim. Só que ele está linkado aqui com o meu reverb. Então, assim, se eu desligar o reverb e acionar ele... Deixa eu tirar esse delay também. Acionar ele... Não vai ter som. Eu preciso que o delay esteja ligado porque eles estão linkados. Né? Olha que som legal. Então, realmente, é muitas possibilidades. É muito bacana o som, né? Fazer mais uma brincadeira aqui usando o multitap delay com o Plexi Delay e ligando o delay. Vamos lá, Dave Gilmore Total. É um som fantástico, né? Então, outra coisa que eu queria mostrar é que aqui, ó, vocês estão vendo que tem um equalizador, né? Como eu uso o caixas Full Range para monitoração no palco, então eu tenho uma saída Alt 2 e eu uso aqui um equalizador só para dar uma atenuada. Então, também tem esse bloco que eu estou usando, né? Mas podemos colocar aqui. Vamos colocar, por exemplo, um flanger. Aí, eu vou linkar aqui. Linkando aqui. Aí, temos... Onfa! Bom, aí, só para vocês verem, assim, a capacidade de processamento que tem a turbo, né? Botar aqui mais um Plexi Delay. Vamos lá, vamos colocando coisa. Só para a gente ver aí o comportamento da CPU. Botar aqui um Enhacer. Enhacer, ele basicamente aumenta, assim, os... Fica um estéreo mais aberto, né? E, ó, olha a CPU, galera. 66, 67%. Vamos fazer mais coisa aqui. Botar um Multiplexer aqui. Linkando aqui com o volume. Botar mais um efeito aqui. Um Phaser. Linkando no Out... Né? Então, fica meio bagunçado aqui. E a CPU em 70%. Então, é, realmente, a turbo, ela tem esse diferencial enorme, que é, o processamento dela é incrível para presets complexos, né? E você quer usar, por exemplo, dois amplificadores, dois gabinetes, vários efeitos, várias possibilidades. E, ainda aqui, ó, temos o A, né? Eu tenho o A, eu tenho o UAMI. Então, é, realmente, é um equipamento que te dá todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Então, ó, muito legal. A X-Effects 3 Mark II Turbo vai te atender completamente com tudo que você tiver de imaginação, de ideia. Você quer fazer o som mais louco do mundo, a Turbo vai te atender completamente. Muito legal. É isso aí, galera. É incrível esse equipamento. Não existe nada melhor em matéria de efeitos, modulações de amplificador, gabinetes. Nada melhor que a Fractal hoje no planeta. É o melhor equipamento de guitarra do mundo. Então, foi muito legal aí mostrar para vocês os timbres. E, no próximo vídeo, a parte 3 dessa série que eu estou fazendo, eu vou falar sobre o Firmware 22, que foi lançado recentemente, com alguns amplificadores novos, muito legais. E, também, os DynaCabs, que agora você tem a capacidade de mudar o microfone de lugar, o microfone virtual ali, dos gabinetes da Fractal. Então, esse vai ser meu próximo vídeo. E, ó, vocês já sabem, produtos Fractal no Brasil, com nota fiscal, garantia, um atendimento sensacional e preços excelentes, é aqui na PigTars. Então, acessem nosso site, vejam lá toda a gama de produtos Fractal, assim como as outras marcas que a gente representa no Brasil. Então, ó, vejo vocês semana que vem com a parte 3 dessa série da XFX Mark II Turbo. Então, semana que vem estarei de volta e fui!